Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Por aqui tá tudo tranquilo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, eu vou ensinar para vocês a fazer essa linda capa de almofada com pompom. Gente, fica muito linda na sua cama posta, no sofá. É uma peça decorativa muito bonita e muito fácil de fazer e vocês gastam bem pouco. Gente, para você ter ideia, antes de eu fazer essa capa, eu pesquisei e eu achei ela no valor de R$ 59,90 mais o frete. Eu iria gastar em torno de mais de R$ 80,00. E vocês não vão acreditar em quanto eu gastei só para fazer essa daqui. Eu paguei R$ 5,90 na capa de almofada lisa e gastei R$ 6,00 em dois pacotes de pompom. Ou seja, gastei R$ 12,00 para fazer essa capa. E é muito simples e hoje eu vou fazer mais uma junto com vocês. Vamos lá para o vídeo? Para vocês que ainda não se inscreveram no meu canal, peço que se inscrevam, deixem aquele like, curta, comentem, compartilhem com os amigos. Vamos lá para o vídeo? Para fazer essa capa, vamos precisar de uma capa de almofada, o tamanho e cor a sua preferência. Vou usar um pacote de pompom, cada pacote tem 20 unidades, hoje eu vou usar na cor preta. Cola de silicone ou cola quente, linha e agulha. Agulha, a linha na verdade gente, dê preferência a usar na mesma cor do pompom. Vamos lá para o passo a passo? Primeiramente, você vai abrir sua almofada, vai do lado que você quer colar o pompom. E aí você vai fazendo esse processo. Vai colocando onde você quer que fique o pompom. O espaço, você que escolhe. Tá vendo? Você vai intercalando uma com a outra. Tá vendo gente? Como ela fica? Feito isso, o que é que você vai fazer? Você vai pegar cola de silicone, vai colocar um pouquinho de cola centralizado e vai colar. Não precisa colocar muita cola porque você vai fazer a costura. Mas por que a costura agiu? Porque se você for lavar na máquina, somente com a cola corre o risco de soltar. Fica muito bonito, gente. Fica muito bonito, gente. E pressiona no tecido. Vou fazer esse processo com todos eles e já volto com vocês. Aí gente, ó. Colei todos os pompons na capa. Vou deixar ela secar pra gente ir pra gente ir pra parte da costura. Agora, gente. Vamos fazer a parte da costura. Já coloquei todos os pompons, já secaram. E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o pompom e vou por dentro passar a linha. De dentro pra fora. Pra fazer essa costura. Sempre no meio, enfiando a linha no meio. Ó. Puxa. Por dentro. No meio, novamente. Você vai fazendo esse processo de passar a linha até que você ver que o pompom tá preso. Ó. Por dentro do aquele nó. Passa aquela linha bem... Pra não correr o risco de soltar. Ó. Por dentro. Por no meio, ó. Ó como fica. Corta o excesso. E você vai fazer esse processo da costura. Em todos. Ó como ele fica por dentro. Por fora. Ela fica assim. Eu já fiz o processo da costura. Só pra vocês verem. E o final fica tudo assim. Bonito. Dê prioridade. Sempre usar a cor da linha na cor do pompom. E a costura sempre de dentro pra fora. Porque a parte da costura fica por dentro. E aí não vai ficar visível na hora que você for usar a capa. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like. Se inscreva no meu canal caso vocês ainda não sejam inscritos. Ative o sininho para as próximas notificações dos vídeos. Para que eu possa trazer mais vídeos para vocês. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Até logo. E aí E aí